Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor roxa, coloca aí a cor que você quer pro próximo vídeo Vou estar começando aqui, criando uma conta nova no Roblox Infelizmente eu não consegui colocar a minha ideia de original, já que o Roblox só tem até esse ano, mas tá tudo bem Prontinho, agora a conta já tá finalizada, vamos então pro primeiro jogo que se chama Samurai Simulation Você já entra no jogo com a pose de Samurai E a gente vai tá vendo o item que a gente vai pegar, que é esse daqui, tá bom? Que é uma espada bem bonita Bom, pra tá pegando ela, derrotando todos os inimigos lá do mundo 2 A gente precisa tá fazendo 150 PVPs e também tá logando aqui no jogo durante 4 dias Bom, obviamente você já não inicia no mundo 2, você inicia no mundo 1 E pra tá passando do mundo 1 pro mundo 2, você precisa tá primeiramente derrotando o boss, que é o chefzão ali É aquele cara de paspalho e tá conseguindo 15 mil wins, tá? Que seriam aqueles trofézinhos ali Não é tão difícil, você só precisa ficar fazendo upgrade, então pra isso você precisa ficar aqui batendo, socando o negócio Depois de muito socar, você vai conseguir bastante wins Então você tem algumas formas, né? Aqueles clássicos jogos Você consegue fazer a roleta, onde você consegue tá ganhando alguns bônus Você consegue abrir os presentinhos, que conforme vai passando o tempo, você consegue vários presentinhos E eu acho que é a forma mais fácil, tá? Não queria já falando, né? Você pode ficar aqui parado no jogo, ficar esperando os presentinhos, que os presentinhos são bem valores altos E aí você consegue passar por todas as fases bem mais rápido, tá gente? Diquinha aqui Então vamos lá que eu vou tá lutando com o boss desse level Prontinho, ele foi derrotado muito fácil Agora a gente vai tá indo pro mundo 2 E vamos tá coletando aqui mais pontos, porque eu vou ter que lutar com todos esses paspalhões Bora então lutar com todos eles Prontinho pessoal, já consegui lutar com todos eles E óbvio, né? Eu ainda não consegui todos os itens, porque eu preciso das 150 PVPs Pra isso eu deveria precisar de pessoas que querem batalhar comigo Mas como eu sou muito boa, ninguém quer lutar comigo Ou enfim, né? Mas enfim pessoal, depois que você completar todos os pré-requisitos Você vai tá ganhando essa linda katana aí, de costas Muito linda E também você consegue ela na versão azul Vamos para o próximo jogo, que se chama Anime Punch Simulator Esse jogo daqui O item pessoal é esse daqui Olhem só que gracinha, uma coroa linda de gatinho E aqui tá falando que pra você tá conseguindo o item Você precisa chegar a fazer 18 rebites, tá? E como é que a gente vai fazer os rebites? Pra cada rebite vai ter um valor específico, tá? Então no início vai ser 2.5K O segundo também é 2.5K Mas conforme você for fazendo Vai aumentando a quantidade de rebite E o 2.5K Tá em relação àquela nuvenzinha ali Ou aquela água Eu não sei exatamente o que é Mas você tem que juntar essa aguazinha ali Até chegar ao 2.5K E pra isso você precisa ficar socando, né? Já como o jogo chama Aqui esse negócio aqui, tá? De academia e tal Pra fazer o primeiro rebite E o mais legal É que você consegue tá fazendo outros upgrades A minha dica é Realmente joga o jogo Vai lá Pega os patchzinhos A gente consegue patchs legais Tipo esse daqui Olha esse patch que legal, gente É aquele salsicha do Scooby-Doo Mas enfim Você vai jogando E vai conseguindo desbloquear Até chegar em 18 rebites Por exemplo, olha Eu tô no terceiro rebite E de 2.5K Ele foi pra 5K, tá? E assim Vai indo conforme você for subindo de level Porque você vai ficando bem mais forte Conforme você faz os rebites E depois que você conseguir os 18 rebites Você vai tá ganhando essa linda coroazinha de gatinho Olhem que gracinha, pessoal Vamos então para o próximo jogo Que é Obby, But You're Fat Esse jogo daqui, pessoal Certifique-se que o criador é o mesmo Pra você conseguir um item Você primeiramente vai tá fazendo aqui esse parkour É, gente Não é só realmente fazer o parkour Porque se fosse assim seria muito tranquilo, tá? É um pouquinho mais difícil do que isso Depois que você finalizar o parkour por completo Você vai precisar Tá rodando a roleta Que tá escrito o GC Dentro dessa roleta, pessoal Você vai ter uma chance A cada uma hora De conseguir Uma probabilidade De ganhar o item É, pareceu meio confuso, tá? A chance é ter que ir grande Mas tem outras coisas Que você pode ganhar Então não é 100% de certeza Que você vai ganhar o item O Obby demora um pouquinho Mas não é tanto tempo também não Achei até que bem tranquilo Já que, né? Eu sou muito inteligente E consigo fazer muito rápido Só que não No meu caso, pessoal Eu acho que alguma coisa bugou Porque eu finalizei o Obby Mas ele tava constando Como se eu não tivesse finalizado Sim, o jogo dá uma travadinha E tá meio bugado Porque eu acho que tem muita gente Tá, pessoal? Mas aí vocês tentam aí Tá rodando a roleta E aqui você consegue Dois itens roxos Mas você também consegue Outros itens Então isso é bem bacana Tá bom? Então eu tô sentada aqui Pra descansar um pouquinho No meio do Obby Agora eu tô fazendo live Lá na plataforma Roxinha A primeira live oficial Vai ser nessa sexta-feira Tá, pessoal? Por volta das duas horas da tarde Então assiste lá Vai dar tudo na descrição do vídeo E esse daqui São os itens Que você consegue Na cor roxa Dentro desse Obby São dois capacetezinhos aí Bem legais, pessoal O próximo jogo é o E.L.F.Up E esse jogo daqui Esse jogo daqui, pessoal É basicamente aqueles jogos Que você precisa ficar Coletando dinheirinho Pra continuar uma construção E os itens dentro desses jogos São bem tranquilos E a gente tá conseguindo pegar Pra gente conseguir pegar Os itens dentro desse game A gente precisa de uma quantidade X de tickets Essa quantidade vai mudar Dependendo do item que você quiser A gente vai tá clicando aqui E vamos tá conferindo O item que a gente vai pegar Aqui são todos os itens Ao total são dois azuis Também você quiser Pode tá comprando Alguns deles, tá? Os valores são até que baratos E tem bastante itens Legais pra você tá comprando Aqui dentro Mas também tem algumas coisas Escrito coming soon Que provavelmente vai ser De cabelo grátis Mas esse cabelo grátis Que vai tá saindo Ele é cor de rosa Pra gente conseguir os tickets A gente precisa fazer os rebites Cada rebite vai ter uma quantidade Específica de dinheirinhos Que a gente precisa juntar Se a gente clicar aqui Na opção do rebite A gente vai ver que eu preciso De 10k Ou seja, 10 mil Moedinhas pra tá conseguindo Fazer o primeiro rebite Pra eu conseguir mais moedas E continuar ganhando elas Mais rápido Eu vou começar A aumentar ali a quantidade Da minha loja Porque isso facilita Além disso A gente tem essas roletas Que podem facilitar A gente conseguir Mais tickets E é só isso mesmo Você fica aqui dando Upgrade na sua loja Depois que você terminar ela E pelo menos Essa primeira parte Esse primeiro e segundo andar Você consegue o dinheirinho Bem mais rápido Até pelo menos Os 10k Você vai ver que vai ser Bem tranquilo E obviamente Conforme você for fazendo Os rebites Vai ficando mais difícil Se eu não me engano São de 15 a 20 tickets Que você ganha por rebite Então você tem que ver A quantidade de tickets Que você ganha por item E esses daqui São os itens Que tem tanto esse Fone Quanto esse daqui De coelhinho super fofo Temos também Cabelo roxo Limited Pessoal Esse cabelo daqui Vai estar saindo Amanhã Tá bom Olhem só que gracinha Ele chama Zerrick Hair Ele é um cabelo roxo Tá pessoal Deixa eu até colocar ele aqui Em 3D Ainda não foi vendido Isso vai estar saindo amanhã E aqui pessoal Já tem O link do jogo Pra gente estar vendo Olha como ele é Ele é um roxinho com rosa Bem bonito O jogo pessoal É esse daqui Se chama O GC Limited Code Tá Esse daqui Ele é feito pelo It's Money Money E dentro desse jogo Você vai ter que colocar Um código E Milga Como que eu pego esse código Vão ter dois jeitos Primeiramente O que você precisa fazer É estar vindo aqui E estar seguindo O grupo do criador Tá Eu já faço parte Mas caso você ainda não faça Você clica aqui Pra estar participando Do grupo do criador Ok E aqui ele vai estar Já colocando Alguns códigos Ele vai comentar aqui Amanhã Alguns códigos Que você pode estar colocando Lá no mapa Tá Que você vai poder estar colocando Aqui dentro desse jogo Mas também pessoal Ele vai estar fazendo Uma live ao vivo Tá Na verdade Essa live já está disponível Olha aqui pessoal Aqui a gente já tem a live Aqui não está nem mais Ao vivo Deixa eu colocar aqui Ao vivo Pra ficar certinho A live pessoal Tá escrito aqui Olha Start dia 1 Vai ser no dia 23 do 11 Tá As 10 AM EST Que aqui no horário de Brasília Seria a meio dia Ele falou que vai ter Mais de 15 estoques Tá E ele colocou aqui Até mesmo um cronômetro Pra vocês não ficarem perdidos Então durante a live aqui Ele vai estar passando Mais alguns códigos Aí você vai vir nesse jogo Vai ter essa opção aqui Olha Pra você colocar o código Você coloca Coloca em range Que você vai estar ganhando Este cabelinho daqui Pessoal Se você realmente é um lindo Mais lindo E assistiu os vídeos Até o final Coloque a palavra café Nos comentários Com uma xicarazinha de emoji Que eu vou estar dando Um coraçãozinho Em todo mundo Que comentar essa palavra Hashtag Hashtag Me nota Pra você Que quiser aparecer No final Do próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau